E aí players, bem-vindo ao MetaVsGame, aqui quem fala é o Doug, e hoje eu vou dar uma continuidade a saga desse game aterrizante que foi lançado por uma empresa brasileira chamada Fobia. Se você tá gostando das gameplays do canal, da gameplay desse game, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu comentário o que você tá achando, participe aí comigo e bora pra gameplay. Bom, a gente tava aqui, a gente subiu aqui pra salvar, a gente vai ter que descer lá na sala do cartão azul para usar esse livro aqui dos três musquisteiros lá na estante. Vou colocar aqui. Tô com pouca bala, hein? Vamos dar uma carregadinha aqui na nervosa. Bom, não tem mais espaço pra bala. Então vamos no... é no quinto ou no sexto? No sexto. No sexto andar. Pra usar aquele livro lá na estante pra ver o que ele libera lá pra gente, e depois subir lá no sétimo pra usar aquele... aquela jogada do xadrez que a gente viu lá na... na salinha também. Ah, deixa eu puxar a arma aqui. 7G. Se eu não me engano, é descendo aqui. Entrando nessa sala aqui, passando por aqui. É aqui mesmo. A gente entra aqui. A sala já tá aqui aberta, né? Que a gente usou o cartão. Vem aqui. E a estante tá... Cadê? Cadê a estante? Oxe, cadê essa estante? Tá. O cofre aqui, que a gente não... nós não temos a senha ainda. Na verdade, tem uma senha na parede. A câmera aqui, gente. Cadê a estante? Aqui. Acho que é a jogada que nós temos que fazer lá no... na peça, na mesa de tabuleiro de xadrez lá no sétimo andar. Aqui. Beleza. A... A estante com o livro está aqui. Você tem que usar a câmera. Vemos aqui. Os três mosquiteiros. Ok. Peraí. Oxe. Mercado Capital, Triângulos Bermuda, seis anos. Uma história... Ah, é um código, meu bicho. Certamente que sim. Tá. Você tem que fazer uma sequência de livros aqui, cara. É um código que nós não temos ainda. Vamos subir aqui. Vamos pegar esse... Aqui tem um código na parede que eu não estou conseguindo decifrar. Que tem aqui no quadro 24. A setinha apontando. O horário mudou aqui. Ontem estava uma raia diferente. 19. 24, 19. E falta mais um número que eu não estou conseguindo achar qual é. 24, 19. 24, 19. Será que está naquele relógio? 24. Beleza. Aqui não tem nenhuma numeração nesse quadro. Aqui não tem nenhuma numeração nesse quadro. 19. Bom, os dois números estão próximos a algum quadro. 24, 19. Bom, não estou conseguindo decifrar isso aqui. Tá, 19. 19. Tem um 24. Está faltando um número. Esse foi um código. Vamos subir lá no sétimo andar e ver se a gente consegue executar aquela jogada de xadrez. Eita porra, parece que eu vi alguma coisa ali. Vamos subir aqui. Eita porra, parece que eu vi alguma coisa ali. Já está a mesa de xadrez. Eu tirei uma foto da jogada que tem que fazer. Já está aqui. Bora lá. Aqui, a mesa de xadrez está aqui. Beleza. Já fiz a primeira jogada. Tá. E joga ela aqui. Opa, aqui no branco. Beleza. Tá, agora a gente tira essa daqui. E joga ela lá em cima, será? Será que ela vai lá para cima? Voltou. Ok, vamos tentar assim. Tem que mexer uma dessas peças da frente, né? Então. Tá aqui. Essa. Pera aí. Não tem como essa. Vai para cá. Beleza. Beleza. Essa. Pera aí. Tem alguma coisa errada. Essa veio para cá. Certo. Vai, eu peguei errado. Tive sinistra. Aqui. Vem para cá. Aí tem alguma coisa. É. Pra cá. Certo. Vai, eu peguei. Tem alguma coisa. Tive sinistra. Lame de Zé. Certo. Vem para essa daqui. Aí tem alguma coisa. Vem. É. Pra cá. Pra ver. Aqui. Tá certo aqui. Tive sinistra. Vem. Zé. Aqui, aqui. Como é que eu coloco essa peça lá em cima? Essa peça aqui tem que vir parar aqui em cima. Como é que eu faço para trazer ela para cá? Ok. Agora eu jogo ela lá em cima. Pronto. Deu certo. Abrimos. Pegamos a engrenaje. Engrenaje é essa aqui. Deixa eu ver se não tem nada de diferente aqui. Não tem. Engrenaje de metal. Ok. Item coletado. Ela tem várias letras aqui cravadas. Vá até o quarto. 303. Tá. A gente descobriu a senha aqui. Beleza. 303 é a terceira andava. O que tem lá para a gente? Beleza. É isso aí. Vocês viram lá como é que faz a jogada do tabuleiro do xadrez. Vamos escrever aqui. Engrenaje de metal. Anotei aqui. Engrenaje de metal. Tabuleiro. Sétimo andar. O sexto. Faltamos. Sexto andar. Vamos descer. E a doze está aqui com doze balas. Doido para o ping-pong que é alguém. Tá. Vamos entrar aqui novamente. Não consigo ver nenhum. Vai usar a engrenaje para cortar uma corrente. Mas tudo bem. Nós botamos a engrenaje aqui. Beleza. Saímos aqui. Descendo. A gente vem aqui. Espera aí. A gente vem lá em cima. Lá em cima. Aí está complicado. Viu, bonde? Cheguei aqui em cima. Tá. Aqui a chave da porta ali. Vamos abrir esse... Abrir essa... Essa grade aqui. Que fica fácil a gente transitar. Top. Não conseguimos subir. Por aqui. E não dá. Por aqui. Vamos passando. Vamos descer. Epa. Cheguei a dano de cara. Cheguei a gelade. Receba. Receba. E a dano de cara com... Com infame. E a vada... Ó. Tem um bagulho estranho ali, cara. Opa. Opa. Bala aqui. Adoro. Vamos dar uma averiguada com a câmera. Me parece que não tem mais... Opa. Bala. E aí sim. Olhar direito. Observar bem o local. O bagulho todo quebrado aqui. Estamos no quarto andar. Ó. Escutando mais um bicho roncando aqui. É isso aí. Quarto andar. Aqui já vem. Ele já tá vindo de base. Caramba. Vem lá, padrinho. Oxi. Veio de base na bala, baú. Caiu de base. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É, minhas balas também já tá vindo de base, né? Não tem mais nenhuma. Balbola... Observada. As salas costumam ter algo mais. O mesmo quadro aqui. É o terceiro que eu acho igual. Bom, aparentemente não tem nada. Vamos seguir. Pegar a pistola. Vamos mexer. A escolha é uma ilusão. Vamos dar uma olhada. A escolha é uma ilusão. Tá. Balas. Deixa eu ver se não tem mais nenhum item perdido aqui. Ok. Não. Estou pegando aqui. Ó, chegamos num lugar diferente. Filha da puta, mano. Me derrubaram aqui, ó. Arrubou... Ah, bom. O cara arruma um sofá na cabeça dos outros e mete a mão na cara. Ah, chabuzado. Deu um sopapo no maluco. Perdido até umas horas. Será que aconteceu? Tá? Ó, ele veio dali e abriu o caminho pra gente, ó. Mas antes, vamos dar uma investigada aqui primeiro. Vamos ver o que tem pra gente aqui. Elevador. Então, temos que montar um código aqui de novo. Falta um chip no elevador. Peraí. Não temos o cartão. Deixa eu dar uma olhadinha. Só pra confirmar. Ok. Estamos no quarto andar de fato. Tem uma parada pra lá desse aqui, mas vamos subir aqui. Porque tem que ir pra gente. É. Melhoria no cantinho aqui. Nice. Bala de doze. Eu acho que vai dar merda, hein? Tem muita bala de doze. Três melhorias. Tá. Vamos continuar descendo. Vamos entrar aqui. Que merda. Essa foi por pouco. É melhor eu me apressar. E encontrar a chave do 709 antes que ele volte. Vamosuru... Quase. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. O que? E aí, ó, vou pegar meu... Esse aqui é o negócio que tá errado, hein? Tá. É um sofá. Eita porra! Tá só a bagaça, o hotel, só o resto. Ok. Nada demais. O que tem pra gente aqui? Uma gás, certo. Vamos continuar. Ó, tem a passagem aqui. Offline. O que tem aqui pra nós? A passagem aqui. Eita porra! Quartos 303 que nós temos que ir. Beleza! Vamos dar uma averiguada com a nossa câmera de alta definição. Bala. Bala. Da submetralhadora que ainda não temos. Mas tudo bem. Deixa eu carregar meu trabuco, né? Porque nunca se sabe a qualquer momento. Eita porra! Já vimos dois ali, parado, no bailão. E esse aqui já vai tomar. Fechou? Tomou. 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 Tá mais distante, já tá mais fraco o tiro. Beleza. Vamos dar na cabeça dele. Tome! Vira pra cá, pô bem. Tome! Tome! Já era. Tô com três balas de pistola apenas. Eita! Vai, 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 vai! Pô, já puxei a câmera aqui antes que o bagulho dá ruim. Vamos pegar a pistola. Temos a escada pra descer aqui. Tem que ir no quarto 303, meu Pitty. O jogo que tá começando a ficar sinistro, tropa. Tá começando a arrepiar os cabelos de novo. Vamos dar uma passada aqui. Não tem o botão do elevador. Estamos no segundo andar. Tô destruído. Ah, filha da puta! Mano do céu! Porra! Nossa, cara! Que susto! Fica aqui, ó! Sai, filha da puta! Moço! Fica nesse corpo! Caceta, mano! Chega a arrepiar, hein, pivete! Nossa, cara! Vai matar a mãe de susto, porra! Perigoso até na cálcio ele cagar! Vai aqui pra gente descer, ó! Ah, tá aqui, gente. Não consegue ter saída. Nossa, mano! Quase enfartei agora! Ó, tem uma porta aqui, tio! Uma portinha aqui pra nós. Quase 300. Vou pegar essa gasa, hein, que talvez eu precise. Se dá pra usar ela, precisa de combinar um item. Deixa eu ver aqui. Opa, outra melhorei aqui na banheira. Abriu. Top. Aqui. Boa, rapaz Um assurdo, metralhador aqui Livro, velho Somos únicos ou somos vaidosos? Por quê? Bala Bala que eu quero demais Se eu preciso Deixar essa gaveta aberta só pra não me esquecer E ali tem um item Outra melhoria, muito bom Achei mais uma melhoria aqui Nessa estante aqui A submetralhadora tá aqui Eu tenho que pegá-la Mais, se eu preciso Deixar essa gaveta só pra não esquecer Deixa eu investigar Mais uma melhoria Pera aí, deixa eu ver aqui A submetralhadora tá cala Tá Isso Deixar essa gaveta Só pra eu ter que organizar isso aqui Deixar ali atrás tem um baú Vou voltar lá Mais uma melhor estante Tá, vamos ver aqui Vamos tirar Pera aí Armazena Por enquanto vamos armazenar Por enquanto vamos armazenar Ok Tá Eu tenho bala aqui Eu acho que eu preciso Deixar dessas balas agora Eu tenho uma caixa de bala Cara Vai Aqui ó Bom, 40 balas Top Vamos lá pegar ela agora Equipar Quarto item Quarto item Ah Negão Tá Vamos dar uma passadinha aqui A gente passou Que arregação Na boca do balão Então uma caixa aqui já Outra caixa aqui Vamos dar uma brigada Nesse banheiro aqui Tá Chegamos aqui Vamos dar uma olhadinha No banheiro Mais balas Muito bom Eu achei bastante bala De submetralhadora O que que tem Outra melhoria A navalha Fazer a barba Beleza Vamos ver quantas melhorias Eu tenho Seis Aumenta a distância De atuação Da visão noturna Tá Eu vou esperar Para miopar Essa câmera Que eu estou precisando Aqui temos um Velho de um código Não se repete E não é comprimido Mesmo número De letras Dos Eliminados Na dica 1 Não possui A letra E Comece Com uma Consoante Tá Peraí B1 Deixa eu ver Se tem algo Aqui Para nós Nada Muita bala Adoro Eu acho Que esse negócio Aqui vai dar Merda Para cacete Porque eu achei Bala demais 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 De submetralhador E calibro 12 Olha só Eu tenho Uma leve Suspeita Que isso Vai dar Um B.O. Que vai dar Zica Chapéu Terceiro Vou anotar Esse trem Aqui Vai aqui Chapéu Terceiro B1 6 6 E R Tá Aqui É só O alfabeto Mesmo Ok Não se repete Não é Comprimido Mesmo Número De letras 12 Eliminados 12 Eliminados Na dica 1 Não possuem A letra E Comece Com a mesma Consoante Não possuem A letra E Com a Consoante Felipe André Pedro Mateus Bartolomeu Tiago Judas Judas João Tiago Simão Não se repete Não é Comprimido A gente Tem Dois Tiago Dois Judas Começa Começa Com a Consoante Não tem E Tiago Judas Não se repete Então o nome Não repete Não é Comprimido Comprimido Não se repete Dois Eliminados Da dica Não possui A letra E Começa Com a Consoante Então o nome Aqui Não se repete Não tem A letra E Pedro André Tomé Felipe Tudo tem Letra E Mateus Bartolomeu Tem Não se repete Tem Tiago Repetindo Judas Repetindo É João Ou Simão Será Que é João Simão Vamos Colocar Aqui S Vamos Colocar Simão Primeiro Isso Será Que Dá Mão Aí Simão Ó Uh Pode Que Dessa Caixa Aqui Dessa Embaixo É Simão 709 Peça De Metal Estranha Peça De Metal Peça De Metal Chave De Metal Do 4 Centro V4 Tá Cheio Cara Nossa Pai Peraí Eu vou Armazenar E já Volto Vou Armazenar Aqui Que A gente Não pode Desperdiçar Nada Aqui Chave De Metal Do 404 Peça De Metal Já Vi Esse Formato Em Algum Lugar Do Hotel Deixa Anotar Aqui Peça 709 Peça De Metal Tá Bom Meu HP Tá Lá Embaixo Acho Que Eu Vou Enfrentar Uma Merda Já Já Vamos Voltar Para Onde A gente Veio Vamos Voltar Por Aqui Vai Dar Merda Vai Dar Merda Caralho De Música Essa Doido Se Fudeu Morre Porra Que Porra É Essa Doido Fudeu De Vem Aí Não Dois Já Acho Foi Isso Pivete Nossa Cara Onde Que Eu Fui Vim Ó Lá E Tá Descendo Bola Não Ali Meu Criado E Eita Ave Maria Que Caralho Que Eu Fiz Cadê Ele Tá Dois Lá Olha Tá Passando Por Modo Nos Bichos Olha Tá Ó Nemez Nembolado Nossa Pai Onde Que Eu Me Enfiei Que A Vamos A Consegue Dar O Negra Nele Aqui Tá Vindo Pro Nosso Lado Vamos Correr Ah Bicho Safado Da Porra Ele Não É Burro Não Achei Que Ele Era Mais Burro Por 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 Ali Vamos Passar Por Aqui Caceta Mano Deixei Se Arrompado Cês Dois Aí O Elevador Que É bom Não Tem Agora Tis Não Vai Vai Eu Desce Ele Que Vou Subir Ai Ai Porra Ai Visericórdia Nossa Ele Tá Vindo Erbozão Na Minha Mota Vai 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 Nossa Mano Que Sufoco É Esse Meu Primo E O Ó Isso Fou Ok Vai É Charto Ah Nerf Não É Minha Quanta É Ó Não tem nada no equipar aqui, cara. Quatro cento e quatro chaves. Nossa, porra! Bora, 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 que o bicho tá bem nervoso. O bicho vindo, moleque. Lanterna, 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 tio. Como é que eu vou, como é que eu vou, como é que eu vou, como é que eu vou descartar? Não, cara, sai, sai, sai. Calma aí, vamos descartar tudo. Vamos ver pra cá. Diabo de Kubiku, macho, brinquedo, memória encontrada. Do que eu não sei. Pegamos o alicate aqui e deve cortar aquelas portas lá. Tá, bora alicate aqui. Quarto andar, não dá pra passar pro kit, ó. O usa, abre. Abre o quarto de 709. Se eu chegar lá, vim, eu abro. Sem passagem. Vai subindo, sobe, sobe. Não passa, que merda. Tá, que bom não ter encarado o bicho. Opa! 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 Passa ou... Opa! Opa! Tomou um, toma Até porque uma chocena por cima não tem como sair Toma uma assistida na cabeça, vira para cá, vira para cá Tomou, tomou, mais uma caiu Minha bala de pistola está bem no fim, cara Ótimo Aqui em cima acho que não tem saída alguma Bom, estamos aqui para o inicio, ok, estava aqui novamente achou um bar Continuando bem Ei, tudo aqui não é Vamos voltar Nossa Deus, está me deixando tenso Será que temos que descer? Vamos descer Ele sumiu, ele fugiu E ele sumiu Então passamos Ó, abriu o elevador Vamos lá para o centro, vamos andar Beleza Vamos voltar para a saída Ficar ligado que eu acho que vai dar merda aqui, hein? Acabou a música Tensa Para cá Ficar ligado Ficar ligado Ficar ligado Ficar ligado Aqui tem coragem Ô, bicho lazarento Olha Olha Ah não, mano Onde que eu voltei, cara? Nossa Voltou lá atrás Mano Se fodeu Dois mil anos Dois mil anos depois 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 Pega um esparadrapo Aqui Vamos dar uma investigada No recinto Oxe Olha o quadro do Max Old Lord No cantinho Nunca tinha reparado Esse quadro aqui, não Não Teste mandar Se você não está gostando da gameplay Curte o Max Compartilha Comenta Escreve no canal Me diz o que você está achando Aquele que quer ser esse canal aí Esse canal é de vídeos E bota a gameplay Oxe É para cá Olha o quadro do Max Comenta Escreve no canal Passar a fanda na renda Não Andar de games E embora para gameplay Cadê a cachorra? Oxe Olha a paredezinha Vim lá no quadro Cachorra Tá outro ali Bandida Tome Receba Olha outra Outra Tome Receba Por essa vez Se iria me sacanear Não Usamos aqui a chave Objetivo atualizado Vamos entrando Eita porra Eu não suporto mais O que estão fazendo comigo Nossa cara Hum Nossa Vai sacanagem Viu Bota essas porra Assim do nada Vamos dar uma olhadinha aqui A olho nu Depois a gente vê Que fica a câmera Até o momento Não tem nada Vamos lançar a câmera aqui Quase partei aqui Doido Nada Demais Aquela paradinha De puxar As escadas Mano Bem aqui Olha As paradinhas da escada Lá Pronto Pegamos Ok Vamos lá para o sexto andar É que elas ficam lá no sexto Bastão Bastãozinho de puxar a escada Fica ali no apartamento 709 Vamos descer a escada Vamos descer a escada Pra cá não é Pra cá não é ali passar aqui porque a gente achou uma melhoria temos uma passagem aqui, nós vamos subir próximo andar eu acho que fica por aqui é por aqui mesmo, é por aqui achamos aqui pronto lá embaixo tem outra ideia se não me engano bem, ó beleza aqui saímos naquela grade aqui do outro lado vamos abrir aqui ótimo conseguimos achar aqui e pegar aquela melhoria aqui do outro lado não tem espaço para o revólver, cara nossa, pera aí, vamos ter que voltar aqui e pegar esse revólver tá, vamos voltar aqui já fizemos aqui, já abrimos mesmo aqui igual vamos usar varinha lá na escada de cima para ver o que nos aguarda lá em cima que já usou, né? vamos subir aqui estamos aqui em cima já vejo uma melhoria aqui nice portão trancado portão trancado certo mais 5 melhorias delícia melhorias câmera pistola vamos aumentar a potência da 12 opa sobrou 3 tá, não dá mais vamos prosseguir vamos usar a câmera ver se tem alguma coisa de diferente para nós nada demais aqui tá, vamos descer a escada do lado de cá agora tá certo estamos com um pequeno equívoco aqui por que não desceste isso aqui? você vai criar a câmera? não aparenta nada diferente aqui trancado tá certo tá certo parada é essa a escada não desce a escada não desce a escada, tem uma escada de lá cara, olha ali tem uma chave ali tem uma chave tá a escada escada fechada sexto anotei aqui tropa escada fechada vamos ver o que a gente acha que ir pra frente H8 dali tá a arma subir no fone, na descida subiu no fone, na descida não vai né, pegamos o revólver também, tá trancado a chave frase na parede, você não tem escolha tá, pegamos o revólver, revólver nervosão bom galera chegando aqui, pegamos a varinha aqui, pegamos esse item depois de andar, de andar, voltamos aqui achamos a saída aqui, atualizar vamos subir tem alguma coisa aqui pra nós, será? opa, caiu, caiu vamos tirar a câmera ligam a luz objetivo atualizado o açaí vai ter que usar a câmera novamente tem abertura aqui, certo? aqui tem um vamos usar de um cartão branco, provavelmente 9568 vamos meter marcha aqui pra frente nesse corredor as portas não abrem estão bloqueadas abriu balas que isso cartão branco lá atrás, ok tá bem que tá pertinho a porta do cartão branco belezura vamos salvar né, pra não ser bobo salvo não tem nada na mesa não tem nada na mesa e a fênix, companhia fênix nada demais aqui abrimos outra porta aqui tem uns itens de cor aqui já já vamos pegar gaza beleza, vamos organizar a nossa vida aqui vamos armazenar isso o revólver, a gente não tem bala de revólver então a gente vai largar ele por enquanto e trazer a pistola e trazer a pistola de volta pistola a gente tem poucas balas porém nós temos né pistola umas gazezinhas aqui beleza e eu perdi minha expansão de bolsa a cara que eu tô vendo a gente tem aqui item coletado coletado, coletado vamos ver se a gente consegue combinar aqui armazenar gazez recuperar combinar a gente precisa usar um item de recuperação que a gente tá só o pó da rabiola boa vamos ver aqui álcool pequeno a gente tem álcool pequeno aqui também as balas estão ali cartão aqui vamos levar sim munição de escopeta e vamos e vamos tirar um álcool né porque aqui não tá combinando com os cargados então vamos deixar um álcool aqui vamos armazenar um álcool beleza tops vamos pegar o cartão branco que tá bem ali agora laçado aqui cartão branco top vamos salvar mais uma vez para garantir ok salvo 9568 9568 9568 abriu pelo jeito vai dar merda pela música pela música que a gente pode ouvir ó é o bicho novo é o maluco que perda é essa mano a rainha das aranhas lá nojenta bicho esquisito doido cadê sua arma doido puxa essa porra eu nem como merda pela música que eu ouvi vai 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 que perda é essa arra das aranhas que porco nela que porco nela vamo 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 que porco 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 se movimenta acabou vamo pegar outra metralhadora igual vai cantar cadê cadê toma essa raiva opa a cigarrinha caída ficou lá em cima de mim corre 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 que ela tá bolada cadê ela não tô vendo cadê a mulher moço lá em cima peguei um bracinho corre 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 oita porra achei que ela ia me matar tá concentração nossa a arma tem muito recuo cara eita vai por cima de mim vai dar merda cadê a metralhadora mano cadê a metralhadora cara ou uf infeliz hear que o suíncia explica o que tipo se LEZ DO WA UF FAP b 3 2 o 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 Recarrega essa parada. Olha isso, puta merda. Usa, 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 usa. Nossa, mano. Passei por um base agora. Vamos pegar aquelas balas. Beleza. Carrega. Boa. Corre de acho. Boa, continua. Movimenta, movimenta. Tomou um rajadão para ficar ligeiro. Que cacete, pulou em cima de mim. Carrega, acabou a bala. Carrega. Eu não trouxe o 38, mas... Tudo bem. Acabou. Eita, porra. Aí, pistolinha. Vamos que sapeca ela de longe ou... Não, de 12. Cadê ela, cadê ela, cadê ela? Sai, 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 sai. Nossa, amarela. Pula em cima de mim, cara. Boa. Toma, safata. Toma, safata. Acabou. 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 Matamos. É isso aí, play. Chegamos ao final de mais um game play. Boa. Não é o boss final ainda. Pula em cima. Não deve demorar a zerar. Game play difícil é esse aqui. Esse boss vai bem chatinho. Vai ser isso aí, se você tá gostando, curte aí, comenta aí, se você quiser, se inscreve no canal, me ajuda em crescer no canal, no canal do Gamer. Em breve, posta em outra game play. E a quinta parte, né, do Gamefobia. E até a próxima, valeu, muito obrigado, hein. E até a próxima. E até a próxima.